É de sonho de pó O destino de um só Feito meu, perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço de pó De te pegar a luz de pó Dessa vida cumprida Na sua Sou caipira, vira por a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me escuro e fundo o trem da minha vida O meu pai foi pão Minha mãe de solidão Meus irmãos perderam a cursa De aventura Descasei Ilumina-me escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de luz do trem da minha vida Me disseram que eu viesse aqui Pode cantar Pode cantar Faz데 de novo Faz uns desafetos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipinha, minha voz Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo o trem da minha vida Inscreva-se no canal